Ele já mijou no oco Ah é? Eu fui trocar e ele mijou em cima do outro coiso O cobertorzinho Ai que lindo o seu cobertor do neném O cobertor e o Mickey bebezinho Sabe o que o Valinda me dá? Ele falou que vai comprar Ficou sem graça de ter ido lá no coiso sem dinheiro Porque é média de criança que está com tipo de 4kg 4kg Ele vai ficar frio Doidei, olha lá, olha Vou colocar por cima mesmo Que dá dó Fifi Surve ele assim Deixa ele Ai depois o seu cobertor Tadinho Olha lá Ele ainda vai ficar doido Aí já tem um bom gosto, menino Ele vai falando, acredito que colocou esse macacão no rio Espera aí Ele vai ter que me aguentar ainda Vai ver Vai ver quando eu for levar ele lá Vila Belmi Ai meu Deus Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Já tá Opa Aqui tá né Já tá Opa Mas não ficou de muito grande Dá pra desfacitar Não olha aqui ó Dá pra desfacitar um pouquinho Oh meu Deus E aí, Bocão. Já vai treinando pra gritar gol. Isso. Bocão, meu Deus. Sono gostoso, hein? É. Ai, Dan, que bonitinha. Ficou um buracinho. Ficou um buracinho. Que boné, como é que é isso? Ele tá ouvindo tudo. Ouvindo tudo e não abriu seu olhinho dele. Ele sozinho. Né.